Uma mulher foi vítima de agressão, ela levou uma copada, literalmente, no rosto. Precisou ser atendida até pela equipe médica do SAMU. A vítima foi atendida pelo CIAT na rua Antônio Santos, no Jardim Santa Fé. Cristiane Alves Pinheiro, de 20 anos, estava com dois cortes no rosto. A informação era de que a mulher havia sido esfaqueada. Por isso, a equipe médica do SAMU também foi acionada. Mas no local descobriram que o ferimento era superficial e foi causado por um copo de vidro quebrado. A vítima não disse quem a agrediu. A mulher foi encaminhada à UPA, mas sem risco de morte. O CIAT pediu apoio, a princípio, por uma agressão por arma branca. Mas chegamos aqui no local, junto com a viatura do CIAT, é uma agressão física com um copo. O paciente está estável, só as lacerações prontestruturas, mas está bem. Experimentos em quais regiões do corpo? Na face, uma contusão e duas lacerações prontestruturas, bem tranquilo, o caso. Consciente, lembra de tudo? Consciente, lembra de tudo, lembra do agressor, sinais vitais todos estáveis, muito tranquilo. Tranquilo, né? Polícia militar está no local também, já sabe quem foi o agressor, mas o acusado ali sumiu.